Música Muito boa tarde, bom dia ou boa noite Quem está falando aqui é o professor Andrew E hoje a gente vai estar fazendo um treino de abdominal um pouco mais rápido Mas não menos intenso Usando o método Tabata Tá ok? Acompanhem aí e vamos treinar E para o treino de hoje a gente vai precisar de muita força de vontade Um cobertor para a gente simular o nosso colchonete E nós vamos estar trabalhando 4 progressões do abdominal supra E 4 progressões do abdominal infra Tá ok? Vamos nessa! Galera, uma breve explicação sobre o método Tabata Ele funciona assim É uma música Ela vai tocar enquanto você deve estar executando o exercício E ela vai apitar um reloginho para você descansar Então ela funciona 20 segundos de exercício por 10 de descanso 10 segundinhos, tá ok? Então vamos começar com as progressões Do abdominal supra e depois do abdominal infra Se vocês quiserem estar selecionando uma música Pode estar pesquisando no YouTube por Tabata Songs E vocês escolhem a que mais agradar para estar fazendo seus abdominais Abdominal supra primeiro Vamos lá 3, 2, 1, prepara 5, 4, 3, 2, 1, go 5, 4, 3, 2, 1, go Isso, vamos lá galera 4, 2, 1, go 5, 4, 3, 2, 1, go Pausou Segundo exercício Abdomen remador Sem deixar o exercício feio Movimento bonitinho Beleza Terceiro exercício Abdomen canivete Subiu Pausou Agora a gente vai usar supra explosivo ou supra completo Com a ajuda dos braços Subiu Segura a descida Segura a descida Segura a descida Abdominais infra agora Infra com a perna flexionada 3, 2, 1, go Valendo Descansou Descansou Infra com a perna estendida Respira 5, 4, 3, 2, 1, go Vamos lá Subiu Descansa Abdomen nadador Abdomen nadador Ou infra alternado Prepara 3, 2, 1, go Sem perder o ritmo Deixa queimar a barriga Vamos lá Beleza Beleza Última sequência Abdomen nadador Abdomen nadador Tesoura 3, 2, 1, go Uma por baixo Uma por cima Uma por baixo Uma por cima Vamos lá Vamos lá Até o fim Aguenta o fim Aê Prontinho Galera Muito bem Esse treino É um pouco mais rápido Mas não menos intenso Vai estar trabalhando Muito bem o abdômen Vai estar dando resistência Para os músculos Tá Então Siga a gente No canal do FADEMP Pesquisa lá FADEMP Lorena Vai ter muita videoaula Muito conteúdo legal Para vocês Tá ok Muito obrigado E até a próxima